Opa, barbola na área aqui de novo com vocês, dando continuidade ao nosso Ministry of Broadcast, onde a gente parou aqui nesse último episódio, a gente ficou, fiquemos meio indecisos quanto o cumprimento desse enigma, desse puzzle, que eu não lembro bem, eu dei umas vasculhadas aqui, eu fui por um lado, para o outro, a ideia é que eu tive uma suposta ideia, não lembro, sobe aí, oh, por onde aquela coisa está se movendo? E a gente já fez de tudo que é jeito, mesmo assim a gente sempre se lascou, né, cara? Ah, será que se eu deixo a caixa ali e ela vai e eu saio, dá tempo de eu correr? Vamos ver. Porra, olha que eu penei para isso, porra, vamos ver. Vai, 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 vamos ruivo, vamos ruivo, vai pular, isso, boa, uou, uou, tudo pronto, podemos continuar. Você realmente jogou arroz na água? Bem, então é isso que você vem fazendo? Mais ou menos, mas precisamos seguir em frente. Você quer votar no vermelho? Você precisa estar pronto para fazer sacrifício se quiser conquistar algo, isso é verdade, mas qual é o preço a ser pago? Eu não quero falar sobre isso, vamos continuar. Vamos descer aqui. Fomos questionados ao nosso método de resolução de quebra-cabeças. Olha só a Rose lá em cima. Ah, vamos lá. Olha só a Rose lá em cima. Usar prova de espeto e respiradores subaquáticos ajudam bastante, mas mesmo assim, usar as pessoas não é legal. Vou ter isso em conta. John. Joey. É, já. Rápido. Vamos votar antes que eles nos vejam. Vamos lá. Corre. Corre. Isso. Espere por mim. Pare, pare. O que? Essa foi por pouco. Nós não vamos conseguir. Estamos muito pesados. Eu vou salvar você, Joe. Ah. Porra. Porra. O cara meteu. This is Sparta. Ha, ha, ha. Eu ajudei você. Você ajudou a si mesmo. Oh, eu não consegui nem ler o que ele falou. Agora chega. Não fale mais comigo. Mas pelo jeito ficou indignado, né? Joe. Não tinha outro jeito. Porra, meteu um chutaço. Violação de jogo detectada. Dirige-se à sala de interrogação. Imediatamente. Mas que inclusão é ingrato. Não dá pra votar? Vários ratinhos. Vamos à sala de interrogação, né? Esse é o fim do quarto dia, então? O quarto não. Terceiro? O quarto é o que vem? Está ali, ó. Lembrou a conquista. Olhe só pra ele. Andando por aí como se fosse o dono do lugar. Transgressor da cor vermelha. Eu ouvi dizer que ele não é ruivo natural. Ele só apitou o cabelo pra aparecer mais. Dá um desconto pro cara. Desconto? Por quê? Ele estava ajudando o amigo. Ah, é? Aquele tal de Joe. Nunca gostei dele. Eles devem ser daltônicos. Se ele é daltônico... Por que eu mudaria a cor do cabelo? É, realmente não faz sentido daí. Bem, ele deve ser algum psicopata. Isso porque ele passaria por essas abelhações diárias. Bem. Ele está bem ali. Oh, eu estou aqui já faz tempo, rapaz. Viu que eu disse algo engraçado? Ah, 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 ah. Seus hipócritas. Seus falsos do... Piu. Vergonha, vergonha, vergonha. Passou a rasteira. O que fez isso? O que você está falando? Você acabou de me empurrar. Talvez você devesse parar de acusar as pessoas pelos seus próprios erros. Sim. Não usei ninguém, cara. Preciso ajudar meu amigo, olha. Está saindo algumas palavras ali de fundo. Vamos ir na sala de interrogação. Oh, vergonha, vergonha. Pare aí. Eu preciso pedir que vá para dentro. O que foi que eu fiz, oficial? Pare com as perguntas e me siga. Agora. Opa. Estou indo. Não precisa me ameaçar. Vamos lá. Sem problema, soldado. Eu não vou mentir para você. Isso não parece nada bom. O soldado já está impaciente. Hum? Quando você percebeu pela primeira vez que Joe é um daltônico depravado? Hum? Você é um transgressor da cor também? Hum? Eu vou ser muito claro. O que você disser agora vai decidir seu destino no reality show. Como disse, senhor? Você é um transgressor da cor. Não. Quando chutou aquele civil, o que você sentiu? Nada, eu acho. O que você sentiu depois? Uma dorzinha no pé. O que você sente agora? Confusão, eu acho. Como se sente em relação a Joe? Não sei. Você ainda o considera um amigo? Não tenho certeza se ele quer ser meu amigo. Apenas responda a pergunta. Eu acho que não. Você escolheria ajudar o Joe novamente? Eu... Não ajudaria o Joe. Bom. Vai descansar. Amanhã é o dia do sorvete. Leve-o para o dormitório. Negócio da China. Parece tipo meio que uma lavagem, cara. Coisa louca. Isso acaba agora? Quer dizer, seu dia. Nós vamos escoltá-lo no seu dormitório. Sim, ande logo. Pé no chão. Vamos lá. Me dá umas botinhas, por favor, cara. Uma só. Um parzinho, pelo menos. Queria sobre nós. O que é que está escrito lá? A glória do líder brilha sobre nós. As noites oficiais. Até amanhã. O Joe não está. Droga. Todos dirijam-se ao abrigo mais próximo. O que foi aquilo? Os países vizinhos lançaram um bombardeio aéreo. Cuidado com a exposição à radiação. Caramba, que isso? Repetindo, todos dirijam-se ao abrigo mais próximo. A radiação pode atingir níveis mortais. Droga. Que isso? Insano? Normal. Estou vendo o insano. Puxa, essa passou perto. Puxa, parei para ler ali. Ah. Ah. Oh, corre, corre, corre. Oh, tem um... Olha o insano aqui. Oh. Não para, não para. Pula. Isso. Isso. Espere por mim. Oh, ninguém vai me ajudar. Eu não quero morrer aqui. Até o cachorro. O cachorro, eu não fiz nada para você. Oh, maluco. Cuidado. É isso que estou tentando fazer. Não ter cuidado. É isso mesmo. Corre. Uou. Uou. Eu consegui me entrar no lugar, mas... Mesmo assim morremos. Uou. Vamos logo. Será que ele é nível de dificuldade? Não. Não tem no porquê. Nunca teve. Ok, a gente corre. Corre, 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 corre. Corre, ruivo. Vamos, vamos, vamos. Aqui todo mundo fechou a porta para a gente. Ninguém gosta da gente. Até o covo, cara. Agora que eu vi. Aqui vai cair. Putz, cara. Ah. Porra. Tem que dar um tempo ali mesmo, hein. Vai, vai. Os participantes, o cachorro, o covo. Fica até aqui mais longe, ó. Corre. Corre. Antes que venha a próxima, leva. É isso que estou tentando fazer. Vamos. Ah. Boa. Ai, meu Deus. Essa foi por pouco. Ah. Essa aqui é a proc. A gente não pode encostar nela. Tem que descer. Ali não vai dar. Corre. Oi. Ufa. Deu certo. Ali não vai ter que ser aqui para a esquerda. Ah. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não. Desce, 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 desce. Vamos ver se tem alguma coisa para pegar aqui. Acho que não tem nenhuma bota. Não tem nada. Não, não. Vamos. Seguir em frente. Vai, vai. Vai, ruivo. Ui, ah. Está vindo mais leva de bombas. Ó. Ah. Corre. Resgate soldado ruivo. Ah. Quase quebrei a perna. Para a direita não dá. Aqui. A gente vai ter que pular. Tem uma parada lá no chão, ó. Ah. Morreu com vapor. Agora vai. Uou. Corre. Caiu. Ai, quase quebrei a perna. E lá por cima também, né? E lá por cima também, né? Quase. Ui. Quase. Boa. Su. Boa. Ai. Droga. Não! Vamos lá, Ruivo! Vamos seguir em frente, isso. Agora a gente pula aqui. Isso! Oi! Pô, cara, por que não pulou e apertei? Não! Não! Uou, 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 uou! Não, não falei nada pra empurrar, rapaz! Vamos! Vai! 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 Isso! Vai! 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 Foz, 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 foz! Cuidado com com as bombas. Vamos lá, Ruivo! Morreria! Devagarinho Não vou correr aqui não Vai explodir Certeza Aqui eu dei a breque ali no final Ali ele vai escorregar Será que tem como Pular duas vezes Vai Não deu pra pular duas vezes Será que ele pula Logo em sequência já pula de novo Esse gelinho aí é só um mortal Vamos tentar Como é que eu vou ter que passar ali Eu acho que ele pula Porque aqui Mas não tem outro jeito Só pode ser ali Muito na ponta Viram Caramba Vai pra baixo Essa casa deve ser ali na bomba Mas não vou pra lá Um helicóptero abandonado Se eu soubesse controlar essas coisas Não tem nada aqui Aqui Corre de controle Não tem nada também Não olhe para a câmera É a regra Vamos lá então Siga em frente Vamos lá Ruivu Força Vamos fugir desse holocausto Aqui Vai 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 Acho que explodiu Explodiu Ah meu Deus Essa queda foi dolorida Medicamento Suprimento Pega ruim Não tem nenhuma bota Cara O Joe Não Olha Um traidor Ah não Cara O que? Joe? Ah Ele teve o que mereceu Eles meteram bala nele Puta Caramba O que que foi isso? Sobrevivemos É isso Ou a gente morreu? Que louco Ufa Cara O que aconteceu? Eu estou vivo? Pô Todo quebrado Descalço Isso é o limbo? Porra Minha cabeça Tá feio O negócio Espero não ter destruído Alguma propriedade Do governo Ah Ficar pensando Isso daí agora O Joe foi Corvo Você também viu? O Joe foi assassinado Mesmo? Sei lá Será Corvo Estamos detonadaço Onde está esse pássaro? Quando eu preciso dele Corvo Forças Corvo Atiraram nele Como é que a gente Fui parar aqui dentro? Onde está aquele pássaro? O bunker Bom Alguém conseguiu salvar a gente? Quanto tempo será que a gente ficou aqui? Muito barulho de tiro Submarino Vamos lá ver se tem alguma coisa Oh Tá sinistro isso hein Sargento Parca Me pergunto Quem mora nesse Submarino amarelo? Vai ser o Os Beatles Daí de dentro Deixaram os sapatos aqui Ah Que pena Estão encharcados Ah Não acredito Ruivou Bota mesmo assim Daqui a pouco ele seca Cara Ah Bota Droga Esse outro aqui A gente pode fugir por aqui Essa espécie de escalça aí Como o Brian falou Ah Uma chinela Ele ficava aqui Flep 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 Opa Voltamos a superfície Pra cá Óleo de ferro retorcido Os tanques É o mesmo tanque A gente passou por aqui Acho Não? Tá fechado Vou ter que subir aqui mesmo Vamos lá Sai 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 Esse espinho Pra lá Ah Ah Não creio Foge Vamos Ruivou Caramba Fugir do Fugir do Gelo Ali Ai Vai Vai Devagarinho 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 Isso Anda 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 Vai Vai Não Ah Ah Não Ruivou Ah No meio Dos ferros retorcidos Pô Cara Oh Falar bem na pontinha Cara Pra tentar Isso Aí Passamos ali De novo Boa Aí Aí Não 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 Levanta Ruivou Vamos 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 Caminha 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 Vai 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 Isso Droga Vai Pula Pra cima Não Cara Agora Desce Ah Tem que ser Pra cima Ruivo Ah Já Vou Desistir Vamos De novo Cara A gente Fica Fica Agoniado Quer fugir Quer fugir Erra Assim Babaca Nos controles Não Cara Ah Deixa eu tentar De novo De novo De novo Opa Ah Esse solto aqui Ele vai muito Pra trás Oh Ah Tá pegando Tudo Foga Isso Oh Cara Por Que Vamos Que Droga Que Droga Droga Que Que Não Tá Mais Não Tô Conseguindo Soltar Ali Certo Ó Sempre Sempre Tem que dar Essa volta Aqui Já Perde Tempo Tem que Soltar Bem fora Da Plataforma Quando Estiver Pisando Fora Eu vou apertar O botão De pular Ó Ó Ah Não Cara Vamos Corre Cara Tu tem que Salvar Tua vida Vamos Rápido Acho Com o tanso Ajudando Também Não Dá Certo Né Que Isso Ô Ele Ficou Travado E Agora Ô Helicóptero Doutor Doutor O que Você Está Fazendo Aqui Você Está Fazendo Aqui Estou Atravando Atrasado Para Interrogação Pule Para Dentro Não É Seguro Aqui Uff Não Tem um Jeito Fácil De Dizer Isso Joe Está Morto Sim O Participante Que Você Conhece Como Joe Morreu Durante O Bombardeio Vamos Fazer Um Minuto De Silêncio Em Sua Homenagem Ninguém Falando Nada Acho Que Já Deu Um Minuto Senhor Vamos Esperar Vamos Ver Deu Né Senhor Deu Ainda Estou Apertando Os Botão Galera Eu Realmente Quero Pular Isso Pareceu Mais Longo Do Que Eu Esperava Relativamente Certo Sim Senhor Você Está Menos Responsivo Do Que De Costume Você Sente Saudade De Joe Não Sei ao Certo Joe É um Transgressor Ele Tentou Fugir Esse Era Esse Seu Papel Não Ele Agiu Por Conta Própria O Livre Arbítrio É Uma Merda Ai Ai Você Acha Que Ficar De Luto Vai Te Garantir Uns Pontos Por Simpatia Não Apenas Um Participante Morreu Isso É Apenas 5 Ponto 8 Por Cento Da Taxa De Mortalidade Uma Das Mais Baixas Que Já Tivemos Vocês Deveriam Se Orgulhar O Bombardeio Acabou Vamos Todos Dormir Dormir Amanhã É O Último Dia Precisamos Estar Renovados Visto Que Apenas O Dormitório Número 8 Não Foi Destruído Todos Dormirão Lá Boa Transmissão Ainda Vai Ter Transmissão Ainda Não Acredito Vamos Dormir Todos Agora No Dormitório 8 Não Vou Ter Cama Não Vou Ter Bota Cama Do Joe Nós Nesse Cantinho Mesmo Silêncio Não Seja Egoísta Todos Estão Dormindo Nem todos Os policia Estão Estudando Música Ache o Lugar Fica Com a Boca Fechada Cadeira Ali Mas Está Bem Na Cadeira E Dete É Batendo Os dedinhos Que legal Repressão Da Depressão Uuuh A Pedeira Foi Grande Também Sempre O último Acordar Onde Estão Todos Encaminha-se Para a Arena Final Eu Ainda Não Tenho Sapatos Nada Deixa Para Lá Ótimo Agora Vá E Deixa eu Ver Aqui O que Vai Ter Ei Bigode Você Não Vai Para A Transmissão Final Vê Se A Vê Tem Alguma Coisa Aqui Ainda Laboratório Não Tem Nada E Vamos Para O Último Dia Da Transmissão Então Vamos Ver O que Acontece Ah Aí Está Você Atrasado Como Sempre Mas Tudo Bem Hoje É Um Bom Dia Ninguém Vai Conseguir Estragar Meu Bom Humor Para Onde Estamos Indo Não Não Preocupe Laranjinha Logo Vai Saber Suba No Caminhão E Vamos Logo Ah Ah Devia ter ido Para o Outro Lado E Vamos Ser Transferidos Vamos Para Alguma Outra Área De Gravação Final State Chegamos Construção Que É Essa Entre Oh Deu Medo Sinistro Essa Porta Aí Oh Que Isso Pegamos Sete Um No Ar Bem Vindo Ao Último Dia Agora Vai Começar O Reality De Verdade Ixi Tamo Sendo Gravados Uou Uou Tô Na Final Tolo O que Aquilo Aquela A torre Está Pintada Na Tela Tela Tô Ficando Doido Hein Ó Neve De Mentira Isso Parece Neve De Verdade Continue Ó Bigode O que Fica Eu Disse Continue Fique No Chão Ó Continue Vocês São Muito Mal Cara Registro Número 4 Do Diário Estou Subindo Uma Escada Determinadamente A Escada Né Ui Quase Caí Subir Mais Uma Escada Ó Rapaziadinha Ali Vão Contracionar Com a Gente São Os Figurantes Ali Eu Desligar A Luz Corre Boris Não Mais Não Sou Tão Idiota Tem Mas Alí Já é Um Esses Espetos Parecem Diferentes Provavelmente O novo Modelo Para o Último Dia Aham, sei Bota o pezinho ali pra ver Consegui aqui Não, esse aqui é depois Uau, cara, nós vamos matar eles de verdade Agora? Não, eu criei Não dá pra ir reto ali Oh Deixa eu ver aqui É escuro Matamos os ratinhos Aqui não vai ter nada Aham, tô não Vou acabar me machucando de novo Tem que descer tudo Ai meu Deus Essa cara foi dolorida Uh Cara Putz Cara Agora a gente deu pra ver que Que a gente Tipo No caso parece que Que já deu pra entender um pouquinho Nessas mortes que aconteceram comigo Que os caras ali já não são mais Tolo De cair nas paradas Né E E E a gente tá resolvendo as coisas Tipo com a gente mesmo Sem ter o Ai, droga Sem ter Conseguir passar Com a ajuda dos outros Ai Ai Aqui Ele vai bater na gente Certeza Ele deve ser pra subir Mas vamos dar uma vasculhada Deu a volta Você não Permitida Aqui Opa Desculpa Sobe Não entendi Não Não Esse Coro aberto ali Será a tampa Ah Entendi Entendi Agora Tá Então a gente vai fazer ele correr aqui A gente vai usar ele de todas as formas de novo Vamos ter que apagar a luz daí Ai Merda Isso dói Caramba Dessa vez é diferente Eu estou sangrando Ele está Gritando e sangrando Ui Caramba Os gritos dele Uuuuh Ah Mas já deu Já conseguimos entender Será que depois a gente vai ter que jogar a menina Também agora ele já não tá nem E aí Tipo O John morreu Não é cara Ah Droga Vamos lá 1, 2, 3 E Já Ui Véio Ah A gente está gritando Sangrando Uh Cara Agora deu Uh Agora deu uma coisa ruim Será que ela também Sem Ui 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 Cara Olha Uh Maluco E esse é errado Isso é muito errado Uh Tá velho Sinistro Hein Ah Cara Deu uma coisa ruim Oh Conseguindo Qual será agora o próximo Tem que falar agora é o O show começa Como pode estar tão escuro agora Aqui Tá ficando doco Cara Escuro ainda Corvo já Já era Também Boa Hum Isso não ajuda Muito Ali Não tem nada Acho Pra cá Escada Isso Pra subir aqui Uma bota Aqui Será que vai dar Ah Botas Abandonadas Vamos ver Se servem Droga Não sou meu número De novo Cara Ficou tudo em silêncio Agora Não tem mais música Não tem nada Que loucura Que loucura A gente A gente tava A gente tava numa prisão Mesmo Tipo ali Era um Era só treinamento Se fosse a prisão Se fosse a prisão Ali em cima Como se a gente tivesse passando Tudo a mesma coisa Novamente Ah O senhor babaco Está aqui Não chegue perto Você é pior do que Radiação nuclear Tem que fazer Ele se matar De novo Fechou É que Agora A gente Pula aqui Ele abre Tenta levar ele pra lá Depois a gente Leva pro outro lado E prende ele Sem correr Se correr A gente tá pego Ouviu isso? Não Mas só o de cachorro Só pra garantir Oh Ele é muito mais rápido Que eu Cara Ô Maluco Ui Véi Ai O sinistro Mano Apagar Ó Aquela mesma cena Lá no início Para ali embaixo A gente correr Do rato Haha Parece que o cachorro Fez seu trabalho Uh Tá ficando Louco Isso Eu? Eu matei Eles de verdade? Nossa Agora é o segundo É Ah Tem o último ali Ó Essa é a segunda parte Do teste final Você esqueceu Traje de proteção É melhor É melhor se apressar Puta Ah Ah Um, dois, três Seja o que Deus quiser Eu já estou sentindo Alguma coisa Isso não é bom Ah Droga O ovo só aparece Quando eu tô morto Eu me sinto bem Não me sinto bem Aê Corre, 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 corre Foge Vamos, vamos Oi Toma Ah Não Creio Deu Aqui ó Perdi muito tempo Cara Vai, 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 vai Ah sim Água que traz a vida Uma pequena luz Nesses tempos De escuridão Oh De novo Deixa eu respirar Já Não escolhido Aqui tem Aqui não tem Ai O que a gente vai ter que fazer agora Obrigado Agora eu posso matar você Ah Droga Sonobie Sonobie Vamos lá, abre. Não, escolhi. Ei, me faça o favor, vem até aqui. Dá para levar. Vamos lá. Porra de jogo, isso aí será? Porque é o único jeito que de repente pode ser, só para afastar ele. Ah, agora vai. Porra, demorou. Olha, essa demorou. Não sei se é o certo a fazer, mas usamos do bug ali. Aqui. Aqui. Tantos containers do pequeno pit. Esse cara certamente não tem problemas de cruzar fronteiras. Essa escadinha aqui. Uh. Esse aí está demorando, hein? Por um momento a câmera focou a minha bunda. Oh. Esse aí já deve ser o final então daqui a pouco. O elevador. Está vendo. Aqui. Ai. Ah. Quase. Aqui. Essa é a ideia. Quase ser ligeiro. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vambora. Vai ser um pouco mais rápido Deixa eu ficar até pronto aqui Isso, corre, corre, corre Pula Ah, boa Ah, porra, porra Ah, meu músculo está repuxando Isso vai ficar dolorido por um tempo Ah, está melhorando Vamos continuar O que é isso? O que? Câmera? Você estava escondido nos containers o tempo todo? Ajeitou o topete Nós não estamos aqui, cara Você não viu a gente Ah, belezinha Que sinistro, cara Ah, que coisa hilária Não, não Ah, está quente Não grave isso, pessoal Claro Você filmou aquilo, né Com certeza Ah, droga, droga De novo Pô, parecia um banana Cara, isso é material de primeira Falou 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 Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que não precise andar o caminho todo de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, quase quebrei a perna. Ai, por que que ele me atacou, cara? Vamos para mais uma tentativa. A gente está complicado isso aqui. Mais uma tentativa. Está um tanto quanto complicado isso aqui que eu não entendo direito. Agora acho que vai. Vai subir com a menina lá para cima. Vai subir com a menina lá para cima e deixar o... Vamos para mais uma tentativa. Vamos para parar da janela. Vamos para parar da janela. Pá, que pisada, rapaz. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. É ele. Ai, 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 Frank. Corre! Eu não esperava te encontrar aqui. Ah, não era aqui, cara. Que droga. Fazer tudo de novo. Ai. Oi, Frank. Oi, Frank. Desculpa, cara. Tem muita bota ali. Diga oi para o Frank. Ei, o que você está fazendo aqui? Dá outro chute. Volte lá para baixo. Tem que fazer. Não! Ai, isso dói. Ah! Não, mas alguma coisa tem que fazer. Prova do seu próprio veneno. Ah, entendi. Ai, meu Deus. Essa queda foi dolorida. Ah, mas por que que matou eu, cara? Tem que pegar o carinha primeiro. Boa. Eita, dificilzinho, cara. Ai, meu Deus. Essa queda foi dolorida. Ai, quase quebrei a perna. Eu não queria cair junto. Vai, vai, vai. O Frank ficou com a barriguinha cheia. Foge, 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 foge. Eu vi um homem ser comido vivo por um crocodilo. Como alguém pode ensinar isso? Fechou. Qualquer pessoa assistindo vai saber que é real. Eu preciso conversar com alguém sobre isso. Onde está aquele pássaro idiota? Tá. Fechar o registro. Lá está a saída, tão perto, mas tão longe, olha como eu vou passar ali. Será que vai? Vai. Aqui. E a HV lá com a Rose, a gente tem que jogar ela na... De novo, será? Na água? Vai ter que subir, né? Subir aqui então para ver. Eu fui dar uma investigada, para ver se era por este lado mesmo. Capacete. Nossa, já mudou-se. O som da música. Corre, corre, corre. Ah, não vai dar. É muito mais rápido que eu. Nossa, como é que eu vou conseguir passar tão rápido ali? Ah, teria aqui algo... Será que a gente pressiona algo ali. Ah... Oh... Ei, não se aproxime assassino. Eu não sou um assassino. Eu vi o que você fez. Você matou o Bob. Quando eu sair, vou falar para todo mundo. Mas tem um registro ali também. Ah, tem outro registro lá também. Tá. Mas eu não vou conseguir sair daqui. Ah, não. Tem aqui, ó. Isso. Boa! Me deixa em paz! Ah, droga! Será que não dá para fazer isso antes? Que droga! Vacilando! Tô vacilando, vacilando. Tentar subir na caixa e pular pra... Mas mesmo assim não vai dar para fugir. Mas mesmo assim não vai dar para fugir. Vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o seguinte então. Vamos fazer o seguinte então. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui. Vamos botar a caixa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Vamos lá. Deixe em paz, vá embora seu assassino. Deixe em paz. Vai, 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 não vai dar tempo. Ufa, caraca. Demorou, demorou, demorou. Caramba. Vamos ver, vamos ver. Agora sei se a gente consegue, então. Pegar no final. A gente já vai morrer, vai ser tudo em vão. Vamos nos precipitar, babola. Vamos aqui, devagar. Pulando do jeito correto. Um barco. Vem um barco, né? Mas serve. Vem mais rápido. Estou tentando. Mais rápido. Mais rápido. Não vai mais rápido. Estou esmagando o botão. Botão. Chega. Estou tentando. Estou fazendo o caminho inverso. E agora, vamos para o grande... Ah, essa história parece um prelúdio para uma batalha contra algum chefão. Ainda bem que esse show não é assim. Uh! Uhul! Ah, será? E já vamos... Ah, não apertei botão nenhum. Mas acho que tinha que ter apertado. Ah, não quero nem saber. Vamos subir. Não! Cara, que droga. Boa! Uh! Nossa, mas só eu estou muito longe. Dá um safo aqui, ó. Por enquanto. Aí. Isso aqui não quebra. Será que seria aqui? Ê! Boa! Hum, como eu vou chegar lá agora? Não sei, mas vamos... Um, dois, três e... Vai! Lá aqui. Não. Alguém disse que é um bom lugar aqui. Um lugar aqui. Pare aí! A toba embaixo de mim vai quebrar. Ainda deve ter sobrado alguma bondade em você. Me desculpe. Me desculpe. Mas disse que é pela minha família. Falou! Ai! Estamos dando cabo. Agora os peixes estão bem alimentados. Agora os peixes estão bem alimentados. Não vão mais me incomodar. Quase lá. Quase lá. Estão bem alimentados. Um... Caramba! Não vi nada eles virem aqui atrás da gente. Vai, 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 vai. Boa! Boa! Estamos chegando. Uma saída. O que é aquilo? Esse é o último teste. Sua performance foi excepcional. Seu caminho está livre. Ah! Ok. Que legal, eu acho. Vamos para o grande final, então. Nossa! Nossa! Aqui, agora a gente completou um ou dois. Parabéns. Seu progresso alcançou nossas expectativas. Por favor, me siga. Tudo bem. Vamos saber ao menos o nosso nome agora. Por favor. A reconstrução. Onde está aquele cientista? Ele estava a algumas bananas de distância. Bem-vindo ao estágio final. Joe! A glória eterna aguarda aquele que sobreviver. O que? Eu não estou entendendo. Eu vi você morrer. Você é um tolo. Você acha que era o único desempenhando este papel? Mas eu nunca tive um papel. Haha! É um tolo mesmo. Eu te considerei um amigo. Exatamente. Basta! As regras são simples. O primeiro que chegar no topo do penhasco, vence. O outro, nem tanto. O participante conhecido como Laranja, jogará pelo time azul. O participante conhecido como Joe, jogará pelo time vermelho. Nós geralmente não temos representantes do vermelho. Mas graças ao participante Laranja e sua nobre ajuda, o participante Joe conseguiu passar para o lado vermelho. Obrigado, pé no chão. O destino é uma vadia. Entretanto, antes do jogo começar, é costume o vencedor do ano passado jogar confetes para o ar. Ixi, quem é? Tenha as boas-vindas ao senhor faxineiro. Pô, faxineiro. Tu, cara? O vencedor do ano passado? Ah! Que os jogos comecem. Corra! Ai, ai! Droga, 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 droga! Ah! Vai, 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 ruivo! Ai, cara, o que eles estão fazendo? Um jogo vorazes com a gente? Vamos pela sua família! Ah, nós queremos ver o seu bem! Vença este jogo! Isso! Vamos errar um salto! Desiste, pé no chão! Eu tive que caminhar ali, que tinha gelo? Ai, corre, 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 corre! Oh, que é isso? Não! Ai! Pô, yeah! Uh-huh! Remix! Tch, tutu! Ha-ha-ha! Que pena, pé no chão! Pô, cara! Mas ele é muito rápido, velho! Isso! Vamos! Vamos, 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 cara! Ai, vai, 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 vai! Isso, eu cheguei com a minha vida toda! Não vou perder agora! Vai! Vamos! Ai, cara! Olha, cara! Que isso, um helicóptero? Porra, velho! Foi muito difícil! Ai, ruivo! Vamos, ruivo! Puta! Não acredito, cara! Sai fora, mané! Tem uma porra de um ágio pra atrapalhar, velho! Ainda? Ai! Não! Fica certa! Isso! Vamos! Vai, escada, escada! Vai, 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 vai! Vamos, 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 ruivo! Vamos! Ai, tem um ágio no cara! Não é aqui! Pode selar! Vai, 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 vai! Por que você se tortura? Por que está tentando? Vamos! Você sabe que eu vou vencer, não tá? Eu estou te ganhando! Vai, atrapalha ele ali! Isso! Ainda não acabou? Não pra mim! Droga, cara! Não pulou! Aqui, desce! Aqui, desce! Aqui, salta! 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 Vai, sobe! Sobe! Ó, virei! Subi isso, cara! Ó, simples! O que é o lixo? Sai daí! Não vem me atrapalhar, ó! Não vem me atrapalhar, ó! Ah, porra! Anda! A... Ah, droga, cara! Não, mano Oh, não creio, mano Vamos, 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 vamos Ai, sempre esqueço desse Bicho maldito Que vai ficar me dando cabeçada Vai, agora vamos pular Isso, os papéis se inverteram, seu traidor Papo é irrelevante, você é só uma marionete Estou vendo que não está preso em nenhuma corda Essa é sua última parada Caramba Ah, o vencedor chegou Bom trabalho, senhor laranja Como sempre, o time azul vence Por favor Me siga até o teleférico, senhor Droga, cara Suba É sempre um ciclo Que, eu vou ter que ainda pedalar? Eu estava no seu lugar antes Pelo menos eu tinha os meus Após ter vencido Eu me tornei o arquiteto das arenas E fiz o show da muralha ser bom novamente Mas já chega de falar sobre mim Eu sabia Que seria você no momento que pulou daquele caminhão A maneira que apertou aqueles botões Empurrou caixas Pessoas Uma sinfonia a sangue frio de puro desprezo Suas ações serão lembradas até o fim da temporada Ou até mais se alguém assistir a reprise Você deveria estar feliz Especialmente eu Finalmente posso me aposentar Tudo que você fez Foi para mostrar que é capaz Foi o jogo que cortou Não foi eu não, tá? E agora Está aqui Bem-vindo Eu não posso passar daqui Conhecer o novo Grão Mestre É uma honra Que só Quando encontrá-lo Por favor Diga que eu mandei um oi Porque eu consigo entender É uma honra encontrar o Grão Mestre Apenas cinco em frente Não tem como errar Olha o Psicopata Grão Mestre Nos aguarda, é? Ó A segurança, tudo Uou Sim O cientista me disse para vir aqui, senhor Por favor Farem letras maiores O cientista Menor O cientista Prossiga Você me disse que venci o show Bom, bom pra você Bom pra você Por favor Sente-se É, eu ia falar Mas não tem Sente E Prossiga Ótimo Você venceu E agora? Estou me perguntando a mesma coisa Desde o início a gente está se perguntando O futuro depende de você Sabe as palavras Nós queremos que saiba que você é o melhor candidato que temos Obrigado, senhor Você fez uma excelente candidatura de trabalho Candidatura de trabalho, senhor? Você será o nosso executivo júnior de ciência regional Ah Essa temporada foi um sucesso estrondoso No último ano conseguimos contratar apenas o faxineiro E agora temos você Levante-se Dê um passo à frente E aceite o jaleco branco da honra Ou dê um passo para trás E viva para sempre na vergonha Ah O que que eu faço? Falou, galera Não quero isso Você tem certeza que quer rejeitar nossa oferta? Sua família é mais importante do que um trabalho de prestígio? É sim, senhor Lamento Eu não posso aceitar esta honra Eu pensei que consegui Puto Uau Você se ajeita facilmente Que nem os neoliberais Desculpa, senhor O que podemos fazer para Limpe isso? Caralho Eu vou dizer para o esquadrão de fuzilamento Cancelar o processo de aposentadoria do antigo arquiteto Ih Vai continuar ainda Fazendo todo o show Bicho Porra, cara Demitido no primeiro dia Ah Da próxima vez Espere Até ele estar perto da parede Pode reclamar E fazer o seu trabalho Ixi Oh, cara Passamos Tudo por isso Isso é bem nojento É Não é o que eu esperava Quando aceitei esse emprego Oh Será que no fim ainda Ah Deve ter mais uns Trocentos participantes Ali Agora que vai jogar Ah Não Pô A gente chega no final Para isso Ah Será que eu devia ter aceitado Ah É bom Se não desse Para ter Tiver que jogar Ele chegou do outro lado Porra Uma porrada Merda Nossa Ministro Of broadcast É Esse foi O nosso jogo Ministry of broadcast Onde a gente entra Nos dizendo Ser um reality show Mas no fundo É apenas Uma brincadeira Entre duas organizações Onde é um transmit E os outros Participam Assistem Recebem a transmissão A gente é o ruivo Vulgo Pés descalços Onde participamos Do início O fim Vencemos Todas as provas Possíveis Inclusive a última Indo contra Os nossos Princípios E no fim Quando a gente Vai A favor Do nosso Princípio Que seria a família E não Esse acaso De política A gente Tomando PIP Literalmente Mas pelo menos Estamos livres Dessa Vou tentar Rejogar Depois Para a gente Ver o segundo Final Ou O outro Final Não sei se seria o segundo Depende do que a gente Faz a opção E Tomara que não Precisa jogar Tudo de novo Mesmo sabendo O que tem que fazer Ele é meio Complicadinho A gente tem que Passar Mas é isso aí Pessoal Barbola A gente Chega Mais um Fim de jogo Um forte Abraço É isso aí Valeu Até mais Opa E voltamos Aqui agora Para a gente Conferir Segundo Final Onde a gente Aceita o cargo E Substitui O antigo Psicopata Onde a gente Vai se tornar Agora Pegar a vaga Dele De Psicopata Vamos lá Jim O cientista Me disse Para vir aqui Senhor Por favor Farei letras Maiores O cientista Menor O cientista Prossiga Me disse Que venci O show Bom pra você Por favor Sente-se Mas Não tem Sente Prossiga Ótimo Você Vence Seu E agora Estou me Perguntando A mesma Coisa O futuro Depende De você Sabe as palavras Nós queremos Nós queremos Que saiba Que você É o melhor Candidato Que temos Obrigado Senhor Você fez Uma excelente Candidatura De trabalho Candidatura De trabalho Senhor Você Você Será O nosso Novo Executivo Júnior De Ciência Regional Essa temporada Foi um sucesso Estrondoso No último ano Conseguimos Contratar Apenas O Faxineiro E agora Temos Você Levante Se Dê um passo A frente E aceite O jaleco Branco Da honra Ou dê um passo Para trás E viva Para sempre Na vergonha O jaleco Senhor Eu aceito Esta honra Bom Bem-vindo Vista Com orgulho E deixe A barba Crescer Vai ser Um barbola Obrigado Senhor Mas e quanto A minha família O que tem Ela Eles podem Me visitar Aqui Claro Que sim Nós temos Um novo Programa Sendo planejado Ele Só precisa Fazer o teste Você vai Encontrá-los No show De interrogação Da OPRH No fim Do ano Está tudo Explicado No folheto WD4D Edição Dos vencedores Hora de trabalhar Você está Atrasado Siga-me Senhor A nova temporada Está para começar E ó Esse É o outro Fim Conquista Está muito Frio Mais do que O normal Senhor É a moça Bota Você é o Pé no chão Do último episódio Sou Posso Pedir um Autógrafo Senhor Depois Eles já Estão chegando Estão Atrasados De novo Encaminham-os Para mim Assim que eles Chegarem Sim senhor Olha Bem a introdução Cara Do outro Quem será Que vai ser Agora Que vai chegar Não vai aparecer É E aí Deixe nos comentários Qual final Você mais Curtiu E como é Que seria O seu O que você Rejeita E vai querer Ver sua família Ou o que você Aceita E passa a viver Da forma Que eles querem É isso aí Pessoal Novamente Fique em paz Um forte abraço De Barbola É isso aí Valeu